Louvado é o nome do Senhor, aleluias, foi Ele, Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, que grande amor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer, participar. Da Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o Seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por Sua cruz. Da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, do Seu amor. Pela cruz me chamou, quebrantado, do Seu amor. Pela cruz me chamou, quebrantado, do Seu amor. Me redimiu, quebrantado, do Seu amor. Me redimiu, quebrantado, do Seu amor. Pela cruz me chamou, quebrantado, do Seu amor. Pela cruz me chamou, quebrantado, do Seu amor. Aleluia. Aleluia.